Fala galera, Sludbomber aqui, e hoje eu estou trazendo um vídeo especial, um vídeo de análise aí do meta que vocês pediram, estou com o convidado, o Caio, fala aí Caio. E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também com esse vídeo do Petal Pump. Isso. E a gente não teve uma ideia, porque realmente para esse começo de meta, algumas pessoas acabam ficando confusas com tanto vídeo saindo, com toda coisa saindo. Então a gente vai fazer um vídeo baseado em parte 1, parte 2. A parte 2, que vai ser basicamente o tópico principal, vai estar no canal dele. Então vou deixar o link na descrição, tanto no card no final do vídeo, para vocês visitarem o canal dele que é o Phantom Ponto, que está crescendo também. Fala aí alguma coisa. Valeu, Sludbomber, é isso aí. A gente vai fazer uma... Essa primeira parte é uma introdução, nós vamos falar dos principais pokémons que estão voltando para esse metagame, que estão voltando bem, os novos pokémons que chegaram já fazendo estrago, vamos ver também quais foram os novos itens que foram introduzidos. Isso. E aí para o vídeo do meu canal a gente vai falar sobre os Dynamax e sobre a situação atual do metagame. Então realmente recomendo que você veja esse vídeo até o final e também vá depois no meu canal para ver a sequência dele. Exatamente, porque esse vídeo aqui vai ser baseado em partes, a gente vai parar com a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é para você entender o que está acontecendo no meta e aí a gente vai chegar na discussão mesmo, para você já ter ideia primeiro do que está rolando, do que está acontecendo e depois a principal mecânica que é o Dynamax e o que ele causa no meta. Pois bem, 1. Então gente, vamos lá começar pelo Mon. A gente teve essa semana de meta, eu postei vídeo todo dia e tudo mais. No meu ver, um dos Mons para mim que mais novos, que mais deram impacto para mim, eu vi em todos os times que para mim, pelo menos quando eu fui, eu falei, mano, esse Mon vai passar meio desapercebido. Mas para mim, o que mais sente medo durante a semana, eu vou abrir com o Daryman e o Daryman. Eu vou abrir com esse bicho, porque para quem não sabe, é o Eternamente Galar, ele é uma forma Galar do Damanca normal, ele tem basicamente o mesmo status, 140 de ataque e 95, porém o que faz o diferencial dele é o Gorilla Tactics. O que o Gorilla Tactics faz? É uma Choice Band, basicamente, como é uma ability. Então você combinado isso com Scarf, Choice Band, até mesmo Bender, você não tem entrada para isso. E basicamente ele tem uma coverage muito alta. Então, ele tem a Skull Crash, ele tem Ferry Blitz, Earthquake, Stone Edge, Rock Slide. É, o Stone Edge. É, Rock Slide. E o Turn. Isso, e o principal dele é o Turn, porque ele não tem... Ele, quando ele entra em campo, ele já causa uma pressão, porque ele é muito forte. Isso aqui é Bender, mano, é como uma perna de qualquer mundo. Isso aqui, vou até abrir a calculadora aqui. Eu lembro que eu fiz um cálculo. Enquanto eu estou calculando aqui, contra o West Slash, pode ir falando. Ah, sim. É, e essa versatilidade do Armand também, no sentido de ele poder usar tanto Scarf como Band, também dificulta muito o seu adversário a saber exatamente com qual ponto você deve entrar. Se ele é Choice Band, você tem que entrar com o seu Rotom, você vai levar, você vai batir o que é o tranquilo, vai levar uns 80 de turn, e aí vai complicar muito a sua vida. Agora, se for, por exemplo, um Choice Card, você pode até entrar com o seu Rotom, principalmente defensivo, e você lidar com ele. Olha, para os cálculos, com base nisso, o East Slash mais comum é o East Slash 2 HP, basicamente. Ele é o East Slash, normalmente, com exceção dos sets de Autotomais e Swords Dens, que leva Speed. O, aqui, o Normal, Dermarinton Ice, Ice Kill Crash, que no caso é mais um Choice Band, deixa eu ver se o cálculo está correto, mais um Choice Band. Contra um East Slash Shield, a média, acho que eu não, eu tenho que estar fazendo, ah não, está errado, está com alguma coisa, isso, East Slash, East Slash Shield, 2 HP. Ele arranca, em média, 44% mais um, basicamente, a ability mais a Choice Band, porque o calculador não atualizou com os bons ainda, então ele arranca, em média, 44% de um East Slash numa entrada, com o East Slash 202, 52 HP normal. Com Crash. Aí, se você colocar spikes em campo ainda, você praticamente está no meio de um T-T-O. É, tem isso também. Outro Mon, no caso, esse Mon, para mim, é o que mais cede a pressão. Eu queria dar uma complementada rapidinho do meu da Armani, é que, apesar de não ser tão metagame assim, mas é uma possibilidade que você tem, sem ficar com uma pulga atrás da orelha, é que o Zen Mode dele, nessa forma, também melhorou muito do que era o Zen Mode anteriormente. Então, às vezes, você joga ele de um jeito, achando que é um Choice Band, um Choice Carve da Armani, então, aí ele vai te dar um Sub Belly Drum, e você acaba perdendo. Ah, isso é verdade. Muitas vezes você vai entrar com um Toxatex, por exemplo. Às vezes, você descobrir, você acha que ele não tem Earth Wake, ou pela composição do time, você imagina que ele não tenha Earth Wake, porque tem outras coisas que vai dar com Toxatex. Aí ele vai dar Substitute, Belly Drum, e ele acaba com você. Então, tem também esse tipo de diversidade no Armani. É, eu ainda não cheguei a testar o Zen Mode, foi o único modo que eu não testei, mas tanto você usar ele, tanto você enfrentar ele, é uma tarefa bastante difícil. É difícil alguma... Eu ainda não vi algo, tipo, sólido que entra nele, porque Pex toma Earthquake, Edge Slash toma 44% mais Earthquake. Talvez a única coisa... O Aracuanid, que no caso seria um bom Benbook, Fox Light. Acho que o único, tipo, assim, nem o Avalog, o Avalog, o Avalog, o Avalog, tipo, físico mesmo, ele dá, basicamente, on-hit KO no Avalog, o Avalog físico, físico. Tipo, se você for fazer uma build muito específica de Avalog, tipo, max defesa, ímpish, o que não existe, ele, tipo assim, ele não vai dar, ele vai arrancar uns 80% da vida. Então, é bem difícil entrar nesse mundo. É um que eu posso ver um potencial banimento no futuro, porque realmente não tem entradas. E ainda tem essa questão dos subs, também, que você falou. É, você vai precisar de alguma coisa muito fora do comum, tipo, não sei, um Tick Fat, Mammoth Swine, fisicamente defescido? Não, Mammoth Swine, ele, Mammoth Swine eu já tentei usar. Mesmo, eu usei um Assalto Vest com um Tick Fat, não era Death, mas mesmo assim, nem Mammoth Swine entra direito. Talvez, a única coisa que eu possa ver, tipo, assim, por cima, assim, sabe, tipo, seria um Pokémon de fogo, tipo, um Arcanine com Intimidate. Só que, mesmo assim, ele vai ter que tomar um Earthquake, tá ligado, mano? Então... É, talvez algo como um Jellicent. É. Ou como um Pokémon de Água, de um Boob. Olha, Jellicent, deixa eu ver aqui. O Jellicent, fazer o cálculo. Ice, Co-Crash, Ice. Pela calculadora do Showdown, Jellicent tomar 2-Hit-KO com o Ox pra Ice, Co-Crash. Então... Mesmo fisicamente defensivo? Sim, 2-5-2-10 e o Boob. Então, é porque eu tô calculando o Dermon então normal, mais um, com tipo Ice. Então, realmente, vocês vão ver no vídeo, se eu tiver fazendo algo errado, vocês podem colocar nos comentários, mas realmente, é um Monk, eu não vejo entradas. E ele é um tanto quanto... fácil. Você, por exemplo, entra, dá uma pressão no oponente, se o oponente for mais rápido, você pode suitar. Se você auto-spidar, você nem... Enquanto você vê uma... você dá U-Turn, você dá U-Turn, você já arranca uma perna com U-Turn. Então, você vai preparando terreno. Basicamente, esse é um resumo, pra gente não prolongar muito, pra mim, que é um dos Monk mais overpowers dessa geração. É... Sobre o novo Monk... É, eu vou deixar pro Caio, pra ele dar alguma dica de algo que ele realmente... Um novo Monk, assim, que... Curtiu, ele curtiu. Ah, eu acho que o primeiro que me vem à cabeça é o Dragapult. Dragapult e Dragon Ghost. Isso. Isso. É o Dragon Ghost. É o pseudo-lendário dessa geração. É, eu gosto muito do Speed Tear dele, eu acho que tem um mais de 140 de velocidade. É, absurdo. Acho que ele só perde pra Ninjas que é a Selva. Isso, ele só perde pra Ninjas que é a Selva. Ele é o mão mais rápido da geração. É, então... Com essa velocidade, ainda assim, ele tem ataque e ataque especial bem decente. Sem contar um tipo muito bom também, tipo ofensivo muito bom, ele é um Pokémon muito difícil de lidar. É... Fantasma, por si só, já é um gol bem espalmado, mas pode colocar um Choice Pack Ghost e começar a clicar botões. Isso. Eu... Só sinto que... Ah... Se ele tivesse um stab Fantasma melhor físico, ele aí sim seria um Pokémon praticamente perfeito. Acho que esse é só o que eu digo um pouco com ele, porque os sets de Choice Band e os sets de Dragon Dance acabam sendo um pouco prejudicados. Mas tirando isso, eu gosto bastante do Dragon Food. Gosto da coverage que ele tem, gosto do tipo dele, gosto dos stats dele. Eu acho bem interessante nessa geração. No meu ver, ele é um mon que combina muito com o Hyper Robbins. Então, pra mim, é um dos melhores monos em questão do Hyper Robbins. Primeiro pra Speed. Ele tem 142 de Speed, galera. 142 de Speed é 400... Ele com uma nature jolly, timid, é 421. Cara, 421 é difícil pra ter um Scarfer, mas você tem que usar um Scarfer rápido pra você pegar ele. E ainda a gente tem que lembrar que esse meta perdeu por Switch. Então você não entra com o Titar, peraí, por Switch. Acabou. Essa facilidade acabou. E ele tem 120 de ataque base. Ou seja, ele consegue chegar a 339. O Special Attack dele é 100, mas é compensado pelo PP dos golpes dele. Ele tem 3 habilidades muito interessantes. Clear Body. Clear Body talvez seria usado se tivesse muito Intimidate no meta. Não tem. Então Clear Body não é usado. Cursed Body, você não vai querer tancar nenhum golpe com ele. A melhor sendo o Infiltrator, porque você mata com uma palada. Pokémons que usam Substitute. Light Screen e Reflect Offense. E Aurora Veil. Então basicamente, mano, independentemente do set que você for usar. Você vai usar ele físico com o Dragon Dance e o Dragon Darts, que é basicamente o Stab dele. Ou Special Specs com o Dracomite. Isso que eu queria citar também. Esse Mon pelo lado Special, a coverage dele é absurda. Você tem Stab, Dragon. Stab, Dragão. Stab Fantasma, que simplesmente você só clica no meta. Você tem Flamethrower e Fire Blast, que são copos de fogo que exigem principalmente Featornis e C-types no meta. Você tem até umas opções mais Underground, tipo Hydro Pump e Thunderbolt. Principalmente Thunderbolt, que eles estão usando muito para pegar o Cover Knight. E ainda se você estiver num time de Volt Turner, você pode usar Volt Turner para suitar. Então, e pelo lado físico, para mim, pelo menos de todos os sets que eu usei, o piorzinho foi o lado físico. Porque por mais que você tivesse Dragon Dance e Dragon Darts, que basicamente Dragon Darts é um golpe que você bate duas vezes com 50 de Power. Então ele tem um golpe de 100 de Power Stab. Você não tem um Stab físico decente. E a coverage de física dele é bem medíocre. Ele tem o que? Basicamente Psych Fangs, de golpe físico bom. E U-Turn. E basicamente isso é Carpante que eu só estou usando. É, o que você falou quando você estava falando de set especial, que você entra e clica o seu golpe contado, porque no meta game não tem absolutamente nada que entre. E justamente isso que deixa a parte física dele ruim. Phantom Force é um golpe ruim. Isso é. Ele vai. Complica demais a vida dele. Se ele tivesse um Spectral Chief, não precisa nem ter o efeito secundário dele. Bastava que ele tivesse o mesmo poder, sabe? Base 90 e não faz mais nada. Eu acho que já seria um set de jogo dele. No meu ver, se ele tivesse algo tipo Shadow Claw, já compensava, porque ele tem bem mais ataque do que SP Attack. Então Shadow Claw ainda assim seria um golpe muito bem spamado. Sim. E é basicamente isso. Quando ele entra, apesar do melhor golpe do melhor 6-packs, você ainda tem que tomar, porque se ele set up a Dragon Dance, vai ficar mais rápido que qualquer Scarver seu. E se você não estiver usando o Ditto, meu amigo, Baubau ou Sucker Punch. Por fim, basicamente, não quero muito se estender nele. Garmanita e Dragapult são dois monstros excelentes pra tipo, pra tipagem Hyper Offense. É, um segundo monco que ele, eu queria, eu gostaria de falar sobre ele, que ele tá naquela, é bom pra mim, mas ele faz basicamente o trabalho que a gente já viu, é o Corv Knight. Corv Knight é o famoso Skarmory da geração. No meu ver, ele é um Skarmory melhorado. Por mais que o Skarmory tivesse Spikes, no meta atual, digamos assim, qual que é a função principal do Corv Knight? Você entra, tanca um golpe, dá defog, dá rules ou U-turn. É, eu não vejo muitos sets, tipo, antigamente, Skarmory com o Corv Knight, né, Corv Knight, né, Corv Knight, é o Calaberry, que dá Study, Focus Sash Lead, Stealth Rock, Spikes, Boom. Ah, sem custar, né. Isso, Hard Stuck. Eu não vejo o Corv Knight, mesmo se ele tivesse Stealth Rock, se ele tivesse Stealth Rock, talvez seria usado nele muito, até bem mesmo. Só que o fato de ele ter Pressure, primeiro, é uma habilidade boa, porque você, nos monstros que ele entra, tipo, escadril, o que mais? Ele entra, Ice Slash físico, se não for Setup Sweeper, tipo, se não for Swords Dance, ele entra muito em monstros que batem pro lado físico. Até mesmo não... É Pressure. É, eu ia falar aqui alguns pokémons, mas todos que eu já falei, é praticamente todos pokémons físicos do metagame. Entre ele, tá, Renny, tá... É, é basicamente, ele entra da Roost, da Defog, da Staleo, PP, da Defog e da U-turn. Pra mim, o escadril só não é quebrado nesse meta, porque existe esse mon. Pra mim, esse mon para escadril, que é uma coisa linda, assim, de ver. Sim. E é basicamente, o set atual dele é Defog, Roost, Brave Bird, Stab e Body Press, se você tiver com muito problema pra escadril, que bate com a defesa. Ou U-turn, se você estiver num time mais rápido, que você queira ficar pivoteando ou não. Tem um set também de book-up, book-up, Brave Bird, Body Press e o Roost. É um set que eu ainda não usei, mas eu não curti usar, porque você tem muito mon, que bate muito forte. Principalmente falando de Special. Drolodon, tá com o Thunderbolt. O próprio Dragapult. Sim. Esse é um set que vai valer a pena a gente falar no próximo vídeo sobre o Dynamex, até porque ele acaba se gustando com o próprio Dynamex. E aí você pode também usar o Power Trip. É, tem verdade. Como um leve-guide Body Press. Tem o Power Trip mesmo. Agora, o próximo mon, pra gente dar uma passada mais rápida e a gente falar dos itens mesmo. Eu sei pra mim, ou a segunda adição muito boa do meta, que foi novo. Foi a questão do... Achei muito interessante, apesar de não ser tão usado, foi o Drolodon. Drolodon é o primeiro Steel Dragon, que não seja de Alga. E ele é um mon que consegue ser, de certa forma, ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Os status dele são muito bons. A gente tem alguns, 115 de defesa, 120 de special attack. 85 de speed, num meta que não tá tão rápido. Porque basicamente nós temos Dragapult, Moomol mais rápido, Dark Mountain Sky, Weavile, coisas que não era que nem no meta antigo, que a gente com 85 de meta, por exemplo, no metagame da última geração, não era nada. Hoje em dia você já te inspira muita coisa até. Ele tem acesso a Light Metal e Heavy Metal, habilidades que o pessoal não usa. A principal dele é Star Wars, que é basicamente um Mold Breaker. Só que ele também, se eu me engano, eu não entendi muito bem, porque tem uma questão de Moves, mas basicamente é um Mold Breaker. É só pra doubles, essa parte da habilidade dele é só pra doubles, porque ele impede, por exemplo, se o adversário der Follow Me, você ignora o Follow Me, você vai atacar quem você quiser. Ah, entendi, é um Mold Breaker melhorado, digamos assim. Porque ele ignora a habilidade e os golpes. Então essa parte é mesmo, foi uma boa adição do Kyle. O Drodon, basicamente os sets que eles estão sendo usados no momento é com Stealth Rock, porque ele tem uma, principalmente, um lotto special. Físico eu não vejo muito usando, porque por mais que tenha 95 de ataque, ele tem Swords Dens, mas ele não é exatamente Setup Sweater, Breaker. É tipo aquele Mon que eu gostaria de colocar como Offensive Rocker. É aquele Mon que ele Setup Rocks e bate. Então, os sets que eu, pelo menos, eu mais usei era Stealth Rocker, Life Orb com Dracomiteor, Flash Cannon e até mesmo Thunderbolt. Que é basicamente toda a coverage de special que ele tem. Os golpes Fight Link ficaram na parte física. Mas é bem interessante. Dá pra você usar ele bem, se você encaixar num time assim, ele é um Steel Dragon de página muito boa. É difícil algo resistir Steel Dragon, porque Fadas vai tomar pelo lado Steel e, por mais, você nunca sabe, né? No começo de meta agora, você nunca sabe o que você vai esperar. Então, o Duraludon em si foi uma adição pela adição, uma adição muito interessante. Qual que é o próximo que você gostaria de ressaltar, Kyle? Eu gostaria de ressaltar, provavelmente, a maior ameaça em times de chuva que foi adicionado nessa geração, que é o Barrasquilda. Isso, Barrasquilda. Ele é um Pokémon tão rápido e que bate tão forte. Ele é a definição de um canhão de vida. Ele tem HP horrível, ele tem defesas horríveis, mas um ataque alto... 123 de base, 345 de ataque, com Life Orb Banded, isso aqui não é brincadeira. 136 de speed, com Surf Swing. É, e sem contar que você pode, até mesmo você próprio, colocar a chuva com o Dynamax. Nessa questão do Dynamax, eu acho melhor falar do Barrasquilda, porque ele é um dos mons que mais... Vamos passar meio por cima, porque como a gente vai falar muito do Dynamax no próximo vídeo... Esse mons, pra mim, ele é um dos símbolos do Dynamax. Porque quando você... Eu acho que é um dos poucos mons que você consegue predicar um Dynamax. Só que isso a gente vai se estender mais no próximo vídeo, porque, de fato, esse mons é um terror. É um terror, é um terror, terror, terror. Ele tem um ataque de cento... Como foi? 120, 23. Coverage é muito boa, Liquidation, Ice Fang, Poison Jab, Close Combat. E, basicamente, ele bate tudo. Sim. Com Life Orb, ou Bender, eu não vejo tanto Bender, porque ele abusa muito da Coverage. Uma das principais entradas pra ele, que é Pique e Ferrotorne, toma um Close Combat. E, se o Ferrotorne estiver empraquecido, com Spikes, Stealth Lock, até mesmo dando um riso dual, ele vai pro espaço. Sim, e outra entrada, que seria Toxapex, leva a Vip Psych... Isso, ele leva a Psych Fanks. Então, basicamente, é um mons que... Muito, mas muito, muito... Ele também tem Propiler Tail, que é um... Que é, basicamente, a skill do... A habilidade do Starward. Só que eu não vejo... O Swift Swing é mais quebrado por causa da Speed. Ele, basicamente, consegue se tornar o mons mais rápido do meta debaixo do Swift Swing. Então, o próximo mons seria muito interessante. A gente vai... Como já são 18 minutos, a gente já falou, basicamente, do que é mais impactante. O... Isso fora o Dynamex, né? Quer dizer, eu gostaria de abrir uma... Um mons, assim, que é mais preferência minha. Pra mim, é o Toxitricity. Eu não sei falar o nome. É Toxitricity. Toxitricity. Isso, Toxitricity. Que, pra mim, é o mons mais... Melhor mons underground. É o mais underground e melhor. Porque... Eu vejo... O motivo dele não ter sido... Ele ser um mons muito perigoso, porque ele bate muito forte. 114 com a habilidade dele. Não é brincadeira. A Speed dá uma nerfada nisso. Tipo, dá uma parada no... No lado ofensivo dele. Só que, como foi de... O meta não é... Não tá um meta tão rápido. Tipo, são poucos mons realmente rápidos. Tem muito mons lento, que bate lento. É bulky. Essa geração é um misto de pokémons muito rápidos, com pokémons muito fortes e lentos. O meta... A Speed não é um meta tão rápido. Então, você consegue, sim, entrar e fazer alguma coisa com ele. Tipagem de Electric Poison é uma tipagem muito boa. É uma tipagem boa. Principalmente com o Punk Rock. O que que o Punk Rock faz? Ele aumenta os golpes de som e diminui em 50% dos golpes de som que ele toma. Então, o set padrão dele é Boom Burst. É... Sludge Wave. Tem o Overdrive. Isso. Que é golpe de som. Então, ele vai pra 120 de power. E aí, simplesmente, 120 de power com 100% de acuras. E o último slot dele fica algo muito subjetivo. Você pode usar Volt Switch, se você tiver num set Specs, Scarf. Ou Shift Gear, se você for set up. É. Você pode usar tanto Life Orb quanto o item novo, Throne Spray. Isso. E aumenta em 1. Apesar de que, pelo menos pelo que eu vim no meta, o mais usado tá sendo o set com Life Orb. E até mesmo Specs, porque ele bate muito forte. Apesar de ele ter um ataque até decente, 98, não vale a pena ser usado físico. Os golpes, o Boom Burst com o Punk Rock, bate muito mais. Você pode usar meio que seja pra conseguir usar Fire Punch em cima de Ferro Torn. Mas é só pra isso. É bem lúo, né, mano? É bem... É uma questão bem lúo. É. Eu vejo isso sendo usado até mesmo pela emoção dos Raiden Paulers. Se esse vídeo tivesse Raiden Power, mano, não tinha motivo algum pra usar ele físico. Basicamente. Essa foi a ideia por trás dele. E aí, qual que é o próximo que você gostaria de ressaltar? É. Agora, acho que até pra gente falar rapidinho. Eu vou só dar uma pincelada por cima. Eu queria falar do Cinderace, o inicial de fogo. Agora, com a ajuda das botas que não tiram hazards. E do golpe novo dele, o Court Change, que inverte os hazards. Tudo que você... Tudo que o caso de hazard no seu campo, você faz com o adversário. Eu acho que ele é muito interessante de ser usado. O Cinderace tá sendo um Mon bom. Até mesmo no meta da National Dex. Porque com as botas que elas prevenem dano de hazards, ele tem um stab muito forte. Pyro Ball, 120 de power. O ataque dele é 116 de power. E ele tem acesso a liberar um libero. É porque no meta agora de Sword and Shield não liberaram um libero ainda. Então, por isso que você não vê a usagem dele tão alta. Mas, quando liberar libero, ele vai ter, eu vejo um Mon com muito espaço no meta. Speed boa, 119. O principal, acesso a U-Turn. Porque isso, Bender, pode ser usado em 7 de até mesmo Bender. Bender e U-Turn. Ele tem Pariores com Sucker Punch. Pyro Ball, que é simplesmente uma bomba. Você entrar no Pyro Ball, se você não tiver uma entrada sólida, um Rotom, algo do tipo, você vai tomar um dano bom. Porque 120 de power, o ataque dele é bom. Ele tem High Jump Kick. Que é um stab. Com libero, será stab. Mas, que é um golpe fighting. Tem até o set de bulk up, mas eu não vejo ele sendo usado. Ele não tem bulk pra usar bulk up. Pra mim, o melhor set é esse que o Caio falou. Com Pyro Ball, Curter Change, Sucker Punch e U-Turn. Ele tem Zen Headbutt pra Toxa Packs também. Então, pra mim é um Mon que no momento não tem espaço, mas no futuro vai ter. O próximo que eu gostaria de falar, dar umas pinceladas. Porque o que a gente não falar aqui no vídeo, gente, é porque é bom, mas não tá tão. Tem dois que eu quero dar uma pincelada. O primeiro é o Córsula. Mano, esse Mon Córsula, cara, é um inferno. Isso é um inferno. Eu vou deixar o Caio falar, porque só de falar em Córsula, galera, me dá raiva. Fale sobre ele, cara. Ah, é impressionante o quanto que ele aguenta de gol. Ele, na verdade, o grande motivo por que o Córsula é tão bom é por causa da evolução dele, o Córsula. Porque permite que ele consiga usar o Evil Light. E aí você pega um Pokémon de 100 de base de defesa e aí coloca um Evil Light, ele começa a sobreviver tudo. Tudo no etagame. E aí você consegue combinar esse book, tipo, e um HP bem, vamos dizer, o HP dele é ruim. Mas você combina esse HP ruim com o Strength Zep, você tá sempre recuperando o máximo da sua vida. Não importa que o adversário tenha pouco ataque. E tem o Willow Whisper ainda por cima também. Então, ele para qualquer atacante físico. Até o Elayne Darmanitan eu acho que ele consegue parar, se não me engano. Ele aguentar um, queima e aí ele consegue ganhar no Contra-A-Montra-A-Montra-A-Montra-A-Montra-A-Montra-A-Montra-A-Montra-A-Montra. Mas isso não x1 contra qualquer atacante físico, ele ganha, o Córsula ganha. Então, o próximo Mon, que eu também quero ressaltar, além do Córsula, é um que eu gostei. Para mim é o Dreadnall. Dreadnall, para mim ele é o pique o Parrasquilda, só que ele tem acesso a um golpe de boost, que é Solisdence. Então, no OU, ele, em um período, ele não é lá essas coisas, mas em tiras mais baixas ele pode brilhar. Outro Mon também, a gente vai passar só dando pincelada, que já está ficando bem grandinha a parte dos Mons mesmo. Inclusive, eu acho que, para a gente falar do Dynamax, a gente vai deixar o Mons que retornaram para o próximo, para não se estender muito esse vídeo, para ficar bem ok. Sobre o Green Snau, que ele é muito bom com o Bull Cup e Sacred Punch. Ele é Bull, tem Prankster, Prankster Encore, Prankster Thunder Wave, Prankster Substitute, Prankster Taunt, Bull Cup. Stab Bom, basicamente o Player Off é muito interessante. Ele tem um golpe de signatura dele, que é o Spirit Beat, só que é mais fraco que o Player Off. Se você for usar o Bull Cup, o pessoal vai usar o Player Off. Ele tem Secret Punch, para compensar a Speed Run dele. E basicamente é isso. Ele abusa de Substitute, Taunt, Bull Cup, essas coisas. Quanto ao Mon também, a gente, que eu gosto de passar por cima, são os Terrain Setters, Indeed, com o Cyclic Surge, o Aquele Mon Elétrico, como é que é o nome dele? É porque ele ficou realmente, é o que eu mais passo a estar por cima. O Pincurt. Isso, o Pincurt, que ele se etupa, o Pinchurin, na verdade. O Pinchurin, que ele se etupa, Electric Surge. O Tracozolt, que eu já fiz um vídeo falando porque que ele é um Mon que tem muito potencial para ser quebrado. Só que é assim como... Eu tive doagem para você. É. O Hussle, você tem que ser uma pessoa de Skill para usar isso mesmo. É só para pessoas que têm Skill. O Cursola, que a ideia dele é boa, mas para mim a execução foi ruim. Porque ele tem muito special attack, tem muito bulk. Só que o lado físico dele quebra ele total. Porque ele tem muito bulk baixo esse físico. É. E eu acho que de Mons interessantes é isso. Eu acho que eu só queria também citar a Raterine. Por ter o Magic Bounce. Isso. Isso é uma possibilidade de citar também que ele tem um Bulk muito decente. É. Eu gostaria de abrir também o Obstagum. O Obstagum para mim foi uma surpresa. Porque ele é um Mon que é underground, mas você consegue usar ele. Porque Reckless Guts e Defiant. Dá para você usar tranquilo. O Poltergeist com Cells de Mesh. Só que eu fui tentar usar e não achei tão bom. Sinceramente, não achei tão bom. A menos que o Caio tenha usado ele de maneira decente. Não. Não consegui usar ele. É. É bem difícil. Eu acho que de resto, assim... O Isingalark, para mim, estava na expectativa, mas a realidade foi outra. É. É mais velho. Para mim, ele leva um alt-class sinistro da Corsola. Exato. Talvez em VGC ele seja mais interessante. Por causa do gas, o Netral Leasing Gas. E do Misty Surge, dependendo da estratégia com o Raul. Eu acho que o Misty Surge seria mais para tentar tirar o terreno dos outros, quando eles tentarem usar o terreno do Dynamek. É. Lembrando que a gente está falando com alguém, com um dos maiores jogadores de VGC. O cara foi para o Internacional, gente. VGC é para ele. É para educar, mano. Então... Em questão de VGC, para mim, eu acho que o Isingalark é mais para VGC do que singles. Porque, pelo fato, o Ising... Eu acho que quando você pensa no Ising, até mesmo de canto, você leva em conta a Levitate. Quando você tira a Levitate num meta que tem escadril, isso tira um pouco da maleabilidade do Ising. Mas, tudo bem. De um bom interessante, basicamente, que nós lembramos é isso. Para não ficar tão chato, eu gostaria de falar sobre os itens. Vamos lá. Beleza. Começando pelos itens. O primeiro, para mim, eu vou pegar aqui, vou até colocar a Rotom Hit, que para mim é o melhor irmão com esse item, que é o Heavy Dirty Boots. Heavy Dirty Boots, o que faz? Previne você de qualquer dano de hazards. Stealth Rock, Spikes e Stick Web. O Rotom, no momento, não está bem usado com esse golpe, porque ele está sem defog, está sempre em split. Então, não dá tanto para usar muito ele. Mas existe... Eu tenho uma lista. A gente tem uma lista de monstros que são bons com isso. Rotom Hit. Cinderace. Oh, rapaz, acabei abrindo a... Cinderace. Cinderace, é como o Caio falou no set, vai ser um mon muito interessante. Acho que a gente dá para fazer em formato podcast esse vídeo, uma hora a cada. Esse é um vídeo podcast, gente. Então, vamos falando. Cinderace, para mim, com cortiência, vai ser o mon, a estrela do Heavy Dirty Boots. Quais outros monstros eu gostaria de destacar com o Heavy Dirty Boots, Caio? Pior que, dessa vez, você vai me pegar, porque eu ia falar o que você falou. Não, tudo bem. Eu gostaria... Como eu falo isso que o Caio... Eu queria abrir uma exceção para o Avalug e para o Mr. Jaime. Vamos começar pelo Avalug. Avalug é aquele mon que a gente sempre sabe, até mesmo a gente que jogou muito o... o draft, que basicamente... Avalug é um mon muito chato. A defesa dele é muito alta, ele tem acesso ao recover. Só que, para mim, uma das principais fraquezas dele é a questão de self-rock. Você tira isso, mano? E ainda a gente junta com o Meta, que está com muito pouco knockoff. Para mim, Avalug tem um potencial para ser um dos melhores spinners. Melhores spinners, assim, se não tivesse o Darmantangalara. Mas eu falo quando o Meta estiver desenvolvido. O Avalug, com o Heavy Dirty Buds, ele consegue fazer uma função de spinner muito decente. Ele tem acesso a vários golpes, como Earthquake, Rapid Spin, Recover, e muito mais. Até mesmo a Aurora Veil, ele aprende. Então, num set mais Shenetigans, você consegue usar. Mr. Jaime também. Apesar da tipagem dele ser horrível. É horrível. Esse Psyche, pra mim, é o que mais tem. Ele tem um... Ele tem uma... questão do Screen Cleaner. Screen Cleaner, remove a Aurora Veil, e... screens em uma troca. Isso em tiers mais baixas. Ele tem Rapid Spin, Slack Off. Com o Heavy Dirty Buds, ele pode fazer um trabalho bulk bem decente até, porque ele tem até bom 800 de HP e 100 Peshode FC é bem decente até. E os Stabs dele é até... decente. Ele tem Freeze Dry, e, basicamente... Pra esses dois, é bem interessante com o Heavy Dirty Buds. Você gostaria de audicionar algo pra esses dois? Não, acho que não. Você conseguiu falar bem deles. Tudo bem. O próximo Monk, eu vejo também... Ah, sim. Você falou da Clefable? Clefable? É, pode parecer estranho a princípio, mas eu acho interessante esse item da Clefable quando você está usando a Nowhere. Ah, verdade, porque aí você... Ela meio que é Magic Guard mais Nowhere. Isso, porque primeiro você consegue levar o Nowhere, né? Você entra em Rocks, seu adversário vai ver, ah, não levou dano de Rocks, então Magic Guard vai começar a me sentar aqui. Isso já dá uma quebrada no seu pano aí. Isso. E também é bom pra você não ficar levando Toxic Spikes, principalmente, mas levando Hazards no geral. Genial, genial, velho. Genial, velho. Outro Mon que eu vejo usando é o Arcanine. Arcanine defensivo até mesmo provado pela parte do VGC, porque VGC o pessoal não usa muito Raw. Acho que Cellfrock quase não é usado. Arcanine é um Mon excelente. Se não fosse pela fraqueza a Rocks, ele seria acho que um Mon usado muito bom. Ele tem a chance de ser um dos poucos Intimidators do meta. Com Heavy Dead Butts e um suporte contra Knock Off, ele pode atacar bastante. tem algo que você gostaria de mencionar sobre o Arcanine? Não, acho que não. Porque Arcanine todo mundo sabe, é o Loispe, Morning Sun. Sim, pokémons que sofrem de Rocks acho que eles são bem interessantes, nem o Bust seria legal. Para mim é um Bust gigante, principalmente para Mãos de Gelo e de Fogo. Para setup Sweepers é que eu acho que City, eu vou falar Frosmoth. Frosmoth em tiros mais baixos com esse Gol é basicamente para mim eu vejo necessário demais. Ela não tem Bulk físico e tomar 50% é basicamente um atestado de morte. Exato. Basicamente é isso. Outro Mon que eu vejo de certa forma interessante, mas ao mesmo tempo, além de Spinner no geral que são fracos a Rocks terem aumentado muito e Defoggers em geral também, eu gostaria de destacar um win específico que ficaria muito interessante em tiras até mesmo mais baixas podem ficar muito interessante com essa questão para mim é a questão da Mandebas. A Mandebas ela já é um Mon extremamente difícil de você deitar ela tanto em VGC tanto em singles ela é um Mon muito chato e até mesmo na questão de liga isso com Heavy Dead Boots porque Leftovers apesar de ser um item mais usado nela ela não é exatamente um Mon dependente disso não é um Hitron Hitron é um Mon que eu considero dependente de Leftovers Mandebas como Wall não então ela tem Overcoat mas o Heavy Dead Boots pode ser bem difícil derrubar isso pode ser bem difícil derrubar isso tem mais algum bom que você gostaria de adicionar assim falar assim com a questão do Heavy Dead Boots não acho que não tudo bem próximo item é o próximo item qual que você gostaria de falar eu um que eu já citei um pouco antes mas que eu acho mais novos é que eu acho que o principal é o Heavy Dead Boots dos outros acabam que nenhum deles tá sendo visto tanto uso mas o Frox no Toxtwist pode ser interessante um set de Shift aumentando sua velocidade em dois e depois você dá um Boom Burst dando Boom Burst você ainda aumenta o seu ataque especial em um e aí você tem basicamente um Choice Packs Boom Burst a mais dois de velocidade com a liberdade de trocar o item isso outro golpe outro item que eu acho que pode ser usado muito de Shenanigans que eu achei de certa forma muito interessante foi o ele tava aqui gente pra ver é o aquele que diminui que aumenta sua Speed em dois quando você erra um golpe como é que ele tava aqui isso é o Blunderpolis isso é o Blunderpolis esse esse pode ser apesar de ele ser bem Shenanigans pode ser muito útil em alguns casos que um Mon não tem Agility só que eu vejo somente muito eu já vi um set com Inferno cara lista dos Mons que tinham aprendido com Inferno eu acho que se não me engano era o Chandelure Chandelure é um Mon que ele naturalmente não aprende nenhum golpe de boost a Speed ele é um Mon em tese até lento mas o Special Attack dele é 145 ele bate muito forte eu vi o set com Inferno Blunderpolis e também com o Dinamax de Sol pra você aumentar mais ainda o golpe de fogo então no caso de um Chandelure por exemplo pode ser um Shenanigans muito interessante é verdade só que aí você sacrificaria um golpe seu só pra ativar um item né aí realmente é como a gente falou só Shenanigans talvez em BGC seja interessante porque você pode usar os golpes de um HitKO BGC é liberado o Fissure e o resto? é liberado sim nossa então aí sim aí aí BGC pode ter mais uso eu acho que você pode você ganha velocidade exato é uma troca boa até mano de resto tipo o Run Service que diminui a speed no Trick Room tem golpes muito melhores tem itens muito melhores o item que você troca você dá um golpe tipo Draco Mature diminui seu status e você troca também talvez em BGC possa ser usado com uma extensão do tipo um Mon Pivô vamos supor você começa com um Mon que você eu vou dar um exemplo na geração 7 de Alola você começa com um Mon pra dar Fake Out vamos supor que você vai dar Fake Out só que nesse começo você tá com um Match Up ruim né você basicamente pode dar um Draco Mature ou Leaf Storm outros golpes que diminuem o status dar um daninho e já trocar só que o lado ruim diz que você fica sem item a partida inteira mas se você tiver naquela limitação do VGC de que você não pode revidir o item pode ter um certo uso mas dificilmente vejo sendo popular é o problema é que assim ele te tira de uma situação ruim mas ele também te tira de uma situação boa o adversário pode simplesmente entrar com um Pokémon da Intimidate e aí o seu Pokémon que tava na situação boa vai ser tirado você tem que entrar com um Pokémon ruim é tem isso também porque em VGC ainda tem Gyarados com Intimidate tem Arcanine tipo os estrelinhas do VGC ainda continuam que é Arcanine Intimidate e afins e de resto os itens são basicamente isso é esse foi uma introdução pra vocês terem uma ideia tá a gente vai falar principalmente dos Mons que mudaram no próximo vídeo porque eles já vão ser encaixados com o Dynamax basicamente todo mundo faz o uso do Dynamax e a gente já dá uma extensão da situação que tá no meta tá gente então espero que vocês tenham entendido mais ou menos como tá a situação do o que que essa geração trouxe basicamente quais são as novidades e aí eu realmente oriento vocês a irem pro vídeo do Caio porque de lá vai ter a discussão de verdade esse vídeo é pra você ter uma ideia do que que chegou do que que tá mais do Mons que mais tá sendo usado e basicamente a gente o bicho vai pegar mesmo no próximo vídeo então é isso se você gostou deixe que eu gostei agradeço muito o Caio participar a gente vai continuar no vídeo dele tá vão visitar vai estar eu que agradeço pelo convite e a gente vamos lá discutir nele gostou deixe que eu gostei ajude mais o canal que ser em minhas de determinação e é isso eu vou ficando por aqui e fiquem ligados no próximo vídeo galera fala aí tchau Caio até mais tchau 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 Obrigado.